Fala galera, aqui quem fala é o Resmart, trazendo o gameplay do jogo Far Cry 3 no multiplayer. E nesse vídeo eu vou dar alguns recados sobre o que eu tenho pra falar hoje e também falar um pouquinho sobre esse jogo, é claro né. Esse modo que eu tô jogando aí é o modo Domination, que é idêntico ao Domination do Call of Duty, que tem 3 bases no caso, e o time que capturar mais bases até o final da rodada vai sair como um time vitorioso. E o nome desse mapa aí é Estaleiro de Submarinos, como vocês podem perceber o gráfico do jogo é muito bom, é tão bom quanto do single player, o multiplayer é repetido, é um jogo muito agradável de se jogar, é um jogo divertido, só que não é um jogo que vai substituir o Battlefield 3 ou Call of Duty Black Ops 2 pra quem já joga, é mais um jogo pra desopilar a cabeça e jogar uma coisa diferente quando você tiver já enjoado um pouco dos outros jogos. Sobre a jogabilidade, eu percebi que os personagens se movem bastante lentos pra levantar a arma, e também quando você mira com o ADS, no caso a mira da arma, ele também demora mais um pouco, dependendo da mira ótica ele pode demorar mais ainda se for uma daquelas miras de longo alcance. Em compensação, se comparando com os outros jogos que tem aí, tem um recuo bastante baixo, então se você soltar o dedo, sentar o dedo num cara, você consegue matar ele facilmente, sem precisar estar segurando o recuo da arma, né. E aqui também tem o sistema de killstreaks, que só tem 3 killstreaks na verdade, o que lembra muito o Call of Duty 4, que também tinha só 3 killstreaks. O primeiro também é parecido porque é o famoso AV, só que aqui se chama Escolta, ele fica piscando e mostrando onde estão os inimigos no mapa. O segundo é como se fosse uma bomba de gás, e o terceiro é como se fosse um ataque aéreo, né, no caso caem umas bombas de fogo no chão. E esses killstreaks na verdade se chamam auxílio de time no português, e você ganha ele quando você pontua, logicamente, mas pelo que eu percebi, os killstreaks, o auxílio do time no caso, parece que eles não resetam quando você morre, então mesmo que você morrer, ele vai estar lá acumulando pra você soltar os killstreaks. Ainda bem que não são killstreaks tão fortes assim, então não tem do que ficar com medo se você matar um inimigo, e ele ainda soltar o killstreak depois. Ele também tem um sistema de grito de guerra, que quando você estiver perto dos seus parceiros, você dá esse grito de guerra e dá uma bonificação pra quem estiver perto. E também tem um sistema de reviver o companheiro, muito parecido com o Battlefield 3. Quando seu companheiro morre, ele solicita por ajuda, ele pode solicitar essa ajuda, se ele não solicitar, ele não vai ser revivido, mas se ele estiver solicitando essa ajuda, ele vai ficar aparecendo no mapa brilhando como azul, o seu time sempre será azul, e você pode reviver ele e ganhar uns pontinhos com isso. Fora os modos clássicos de domination e team deathmatch, tem também outros modos novos, um modo que é chamado firestorm, que você tem que colocar, o seu time no caso, tem que colocar fogo ao mesmo tempo em dois lugares do time inimigo, em certo lugar determinado, e depois que você fizer isso, você vai ter que chegar até uma torre de rádio, e ativar uma transmissão pra que um avião, um avião amigo, né, de suporte, ele coloque fogo em toda a ilha, e o time que fizer isso primeiro ganha a partida. E o outro novo modo é chamado de transmission, que no caso o computador, ele vai determinar um local no mapa qualquer, que vai ficar neutro, e os dois times tem que tentar capturar ele, pra que quando capturar, comece a acumular pontos. Aí depois de um certo tempo, vai aparecer outro lugar pra você capturar, que além de você tentar capturar ou defender aquele primeiro ponto que já tinha aparecido, você vai ter que agora, tentar capturar esse segundo ponto de transmissão, e depois aparece mais outro ponto de transmissão, e quem fizer mais pontos, acumular mais pontos, vai conseguir sair como um time vitorioso. Bom, então agora que eu já dei as minhas informações básicas sobre o jogo, eu vou fazer agora umas críticas que pra mim não são nada agradáveis, e já vou deixar vocês cientes disso, se vocês já tiverem dúvidas se comprar, eu já vou dizer pra vocês quais são as críticas do multiplayer. E eu já vou logo reclamando da conexão, que a conexão desse jogo é uma das coisas mais tristes que tem por aqui. Eu não entendo muito de servidores, mas pelo que eu percebi, o servidor, quando você vai criar um mapa, ou tentar entrar numa sala, o próprio computador determina quem tem a conexão mais potente, pra hostear o game, no caso, né? E ele tinha uma coisa muito parecida, que começou lá no Modern Warfare 2, que quando o host, a pessoa que tava hosteando a sala, saía, automaticamente, o computador, o servidor da Ubisoft, escolhia um novo host pra hostear a partida. Mas esse serviço é muito falho. Toda vez que ele aparecer lá na sua tela, que tá migrando de host, 4 em 5 vezes, ele não vai conseguir trocar de host, de pessoa pra hostear, e vai acabar caindo, e tirando todo mundo da sala, e você vai ter que, de novo, tentar procurar uma conexão, ou um outro host, que já é difícil de procurar, porque além de ter poucos brasileiros, pra você encontrar uma sala também, é muito difícil de encontrar uma sala que seja decente, que tenham muitos players, e dê pra jogar de uma forma eficiente, sem lag, e com ping decente, né? Fora as outras vezes, que ele nem carrega o mapa, você tá lá todo animado, tá carregando o mapa, e fica lá naquela infinidade, e você acaba que nem joga. E como eu falei, eu não entendo muito, como é que funciona, esses servidores da Ubisoft, a única certeza que eu tenho, é que eles são péssimos. Eu digo isso também, pelo jogo Assassin's Creed 3, pra que, quem sabe, eu também joguei, já joguei Assassin's Creed 3, trouxe até vídeo aqui pro canal, tava até jogando muito, e um dos motivos, de eu ter parado de jogar Assassin's Creed 3, é pela péssima conexão, é horrível, você cai direto, não encontra a sala, dá problema direto de desconexão, é horrível mesmo. Então, de longe, as piores coisas da Ubisoft, são o suporte aos servidores, que parece que eles não se importam muito, em tentar melhorar, como é que os servidores trabalham, pra tentar tornar a partida mais agradável pra todo mundo que joga. Outra coisa estranha também que aconteceu, já falando do jogo como um todo em si, é que assim que eu instalei o jogo, eu já vi lá que eu teria que trocar a minha língua pra língua portuguesa, do Brasil, e eu já troquei o jogo, quando eu percebi, só tinha as legendas em português, mas o menu não está em português. Não que eu seja, que eu não sei falar inglês, mas se eu quero um jogo português, eu quero ele todo em português, eu não quero só a legenda, e deixar os menus todos em inglês, vai confundir mais ainda, talvez. E não tinha uma resolução clara, de como eu teria que mudar esses menus, eu tive que procurar na internet, e acabei achando. Quem tiver interesse, que não souber como fazer, eu posso até mandar o link, do vídeo que eu assisti, pra você tornar a língua do jogo em português, não precisa você baixar nada, está tudo no jogo, é só você mudar a língua lá na Steam, se for o caso, se você não tiver comprado pra Steam, tem outra forma, mas se vocês quiserem, eu digo aí, na descrição, nos comentários, como fazer, mas isso é realmente estressante, porque, não tinha dizendo, a gente tem que recorrer, às pessoas que já tiveram os mesmos problemas, pra poder resolver o nosso problema também, a Ubisoft, tá pouco se lixando pra isso. Então galera, agora que eu já falei do básico, sobre o Far Cry 3 multiplayer, que vocês pediram, pra trazer o gameplay do multiplayer, e, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar um pouco, sobre uma coisa particular, é uma notícia, é uma notícia boa, que dependendo do ponto de vista, pode ser considerada uma má notícia, mas pra mim, eu acho a notícia muito boa, e estou muito feliz com essa notícia, e a notícia, é de que, eu consegui o meu emprego, na agência, na verdade, era a agência que eu já trabalhei antes, quando eu estava fazendo a faculdade, e agora eu voltei pra essa agência, eles estavam precisando muito lá, das minhas funções lá, e eu acabei voltando pra lá, porque assim, contando mais ou menos, a história do que aconteceu, eu estava trabalhando lá, quando eu estava fazendo a faculdade, era mais ou menos, um emprego de meio período, eu estudava de manhã, e trabalhava de tarde lá, então o salário era bem baixo, se comparado com o que eu vou receber agora, porque agora vai ser, um emprego de período integral, no caso, vai ser carteira assinada, em tudo, então vai valer muito mais a pena, o que eu realmente estava esperando, que acontecesse, naquela época eu tive que sair, porque eu decidi sair, pra acabar minha faculdade, com o menos estresse possível, e acabei que eu tive, bons resultados na faculdade, eu não me arrependi, de ter feito isso, expliquei pra ele, falei, e pra ele não ter ficado chateado, no caso, o meu chefe, o meu contratante, e ele claro que entendeu, ele compreendeu, que foi uma decisão sábia, pra mim na época, e ele acabou, me recontratando, e eu estou voltando aí, no maior gás, estou querendo muito, voltar pra trabalhar, e estou muito contente, em fazer isso, em voltar a fazer, o que eu estava fazendo antes, agora com mais ênfase, e com mais gosto, e por que eu falei, que alguns podem interpretar isso, como uma má notícia, não é caso de inveja, eu não estou falando isso, é porque, obviamente, se eu estiver trabalhando, em período integral, que no caso, é de manhã e de tarde, tiver só a noite, livre, disponível pra mim, com certeza, isso vai, diminuir um pouco, do tempo do vídeo, o tempo de, pra fazer, pra me dedicar mais ao canal, é claro, é claro que, eu vou voltar ao que eu fazia, o que eu sempre fiz antes, esse canal, sempre vai ser uma coisa, que eu tenho o maior orgulho, de trabalhar, só que, eu não posso, não posso fazer disso, a minha prioridade de vida, eu ainda, continuo achando, que você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que ter, uma coisa fixa, a não ser, que você, se dedique bastante, pra ter aquilo, no caso, que eu estou falando, se você, está se dedicando, pra ser um youtuber, realmente de sucesso, como alguns, algumas pessoas, já conseguiram, essas pessoas maiores, o Monark, o Leon, o Edu, o Macaco, o Maid, só que, pra você ser um youtuber, ao ponto que eles chegaram, às vezes depende muito de sorte, às vezes depende de talento, às vezes depende de oportunidades, que aparecem, só pra certas pessoas, é uma coisa, muito imprevisível, qualquer pessoa, pode chegar, eu posso dizer isso, não, não pode dizer, porque, como é que você vai saber, que você está com a sorte, eu digo por todos nós, por mim, e por vocês, que tentam, seguir uma carreira, com o Youtube, como é que vocês vão saber, que oportunidade vai aparecer, pra vocês, como eu falei, num dos vídeos meus anteriores, a oportunidade apareceu, pra mim, de entrar no Machinima, eu agarrei, se você, se a oportunidade aparece, pra você, você tem que agarrar, mas você também não pode, eu não posso tirar os pés, do chão, e sonhar alto demais, e achar que eu, um dia, posso chegar aos pés, do Monark, por exemplo, só dando o exemplo, do Monark, que todo mundo sabe, que no caso, ele é o maior do Brasil, e ali, páreo a páreo, com o Venom Extreme, mas assim, não dizendo, que você não deve acreditar, na sua capacidade, é porque, isso ainda é um ambiente, muito hostil, é muito imprevisível, tem gente que pensa, que não dá trabalho, mas dá trabalho, e você vai ter que, dedicar parte, do seu tempo, a você fazer isso, se você realmente, quiser, fazer isso, da sua vida, eu, continuo dizendo, pra mim, é um hobby, que eu faço, com trabalho, com prazer, porque dá trabalho, mas pra mim, ainda é um hobby, mas, eu tô falando um pouco, disso, pra aproveitar, um pouco, o ensejo, do que tá acontecendo, na comunidade do YouTube, que, vocês, provavelmente, já devem estar sabendo, que, andaram acontecendo, algumas polêmicas, aqui, na comunidade do YouTube, envolvendo, uma xinima, mas assim, eu não quero, tocar em assuntos polêmicos, eu só tô falando, assim, um pouco, do meu ponto de vista, tentando, tentando tomar o máximo de cuidado, pra não ser polêmico, eu só quero dizer o seguinte, é, ainda, um ambiente, muito difícil, muito hostil, então, estudem, estudem, pra ser, pra trabalharem, de verdade, com a coisa que, que tenha segurança, porque, não, tire o pé do chão, demais, achando que, vocês, vão ter, vão ganhar, rios de dinheiro, com a história, de ser parceiro, do YouTube, porque as coisas, não acontecem assim, é claro, que quem tem mais interesse, nessa área, não é burro, é esperto, já deve ter procurado, mais ou menos, e ter feito os cálculos, de quanto, o pessoal maior, tá ganhando, não é pouca coisa, mas assim, não é porque, o cara, tá ganhando muito, que, quer dizer, que você vai ganhar bem, depois, você pega um cálculo, e faz de um cara, que, não tem tanto acesso assim, que é um canal dedicado, tal, pode pegar qualquer pessoa, faça os cálculos, e veja, talvez, se você trabalhasse, com a coisa, fixa, um trabalho, de carteira, assim nada, talvez, você ganhasse mais, do que se você ficasse, trabalhando, aí, dentro de casa, só jogando, e achando, que ia ganhar muito, é claro, que eu não quero, ficar determinando, o que vocês devem fazer, da vida de vocês, lógico que não, longe de mim isso, cada um sabe, o que quer para a vida, de cada um, mas, eu estou dando, só o meu conselho, que, se você não tem certeza, a certeza absoluta, de que você, deve se dedicar, a esse meio, ainda, é muito difícil, então, olhe bem, o que você vai fazer, da sua vida, para você não perder, tempo demais, quando você poderia, estar se dedicando, para ser um, trabalhador, com carteira assinada, ter uma profissão, digna, de ganhar, e receber o dinheiro, que você merece, então pessoal, eu espero, não ter sido, incisivo demais, eu espero, não ter destruído, o sonho de ninguém, eu estou só falando, aqui, coisas reais, para vocês, não, se emocionarem demais, com essa coisa, toda de YouTube, essa é uma moda, que pode quebrar, agora, pode não quebrar, nunca, mas, é bom ter muito cuidado, eu vou me esforçar, para não demorar muito, para trazer vídeos, para o canal, mas, eu espero, que vocês continuem, me apoiando, me dando os likes, para divulgar os meus vídeos, porque, aliás, todo mundo gosta, de divulgação, quem não gosta, então galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, é isso aí, valeu!